Singapura é um dos maiores centros distribuidores de mercadorias do mundo. Um dos motivos é a localização geográfica estratégica. Está localizada entre os oceanos Índico e Pacífico. Durante o período em que o país cresceu economicamente, muitas praias foram transformadas em portos gigantescos. Agora, Singapura tenta recuperar o que perdeu, criando praias artificiais como esta, na ilha de Sentosa. É caminhando por essa região, Sentosa, que é considerada a área mais elegante, mais nobre, mais cara de Singapura, que a gente tem uma ideia do absurdo que chegaram os preços desse lugar. Você pagaria, por exemplo, quase 60 milhões de reais para morar nessa casa aqui? Então, vamos entrar para entender por que essa casa custa tão caro. Bom, já aqui na entrada principal, a gente começa a perceber as diferenças. Na verdade, é uma casa de cinco andares, olha aqui, olha. E a gente, para chegar lá dentro, tem que ir de elevador, tirar o sapatinho. Parece até um prédio de apartamento. É uma casa grande, mas não chega a surpreender. Bom, até agora não deu para entender muito, mas... Nossa, tem um quadro aqui lindo. Nossa, Sofia Loren, a Sinusauri, os tempos. Será que é por isso que eles estão pedindo quase 60 milhões de reais? Não, por esse quadro só, não dá. Vamos ver se essa casa tem de especial. Até agora não deu para entender. Todos os móveis estão incluídos no preço. A mesa forrada com couro de arraia e o sofá de couro de crocodilo. Bem, você pode até não gostar, mas tudo o que existe nesta casa é o que de melhor o dinheiro pode comprar. É bacana, não é? Não sei se dá para entender se quase 60 milhões de reais, agora que é uma suíte que todo mundo pediria a Deus. Mas isso é, olha só, a vista dá para a marca. Eu não sei se vale todo esse preço que eles estão pedindo. Vamos para o resto. O que é isso aqui? Nossa, só esse banheiro já é uma história. Com certeza, muitos dos milhões que estão pedindo por essa casa estão aqui, olha, nesse mármore. É maravilhoso. E quem é que não gostaria de tomar banho nessa ducha aqui? Olha só. Gente, é o máximo. Já estou começando a entender porque essa casa custa tão caro. E finalmente o último andar dessa casa, o terraço. Com uma cozinha, com tudo que tem direito. Uma sala de estar, assim, super confortável. Uma mesa de jantar linda. E essa piscina, sensacional. Olha, com fundo infinito. Agora, será que essa casa tem comprador? Quem vende uma casa destas, geralmente não gosta de aparecer. Por isso, o corretor tem que ser discreto. Nada de entrevistas. Mas ele explicou. Existem muitos estrangeiros vivendo em Singapura. E eles só podem comprar imóveis em poucos lugares, como este aqui em Centosa. Por isso, tudo nesta área é muito valorizado. E ele garantiu. Não é difícil encontrar comprador.